Gente, essa aqui é a Pedra Furada, que é o que dá o nome do morro pra gente subir naquela pedra de lá, onde tem aquele pessoal. Bom dia! Então, você que não nos conhece, eu sou o Marcos. E eu sou a Amanda. E hoje nós viemos aqui no Parque Nacional de Itatiaia, na parte alta, e tentamos fazer, entrar, né, com o ingresso de atrativo sem limitação. Como a gente não conseguiu, a gente veio fazer a pedra do... Qual que é a pedra? Não sei. Furada, pedra furada. E pra gente não perder a viagem, né, hoje o dia tá lindo, como vocês estão vendo, tem uma nuvem no céu, tá bem frio, na madrugada fez menos 15 no Pico das Agulhas. E é isso aí, fica aí no vídeo, bora! Então, pessoal, essa é a entrada, né, tá escrito proibido acampar, e tem um parapeito aqui, ó. E aí, aqui começa a trilha da pedra furada. Caso vocês precisem de uma localização assim, aí você já sabe desse parapeito aqui. O que aconteceu com a gente, é que a gente comprou o ingresso... É... Visitação livre. De visitação livre. Sendo que esse ingresso, ele não permite a entrada, ele não é um ingresso válido pra entrada. É um erro que tá gerando no site, e você também consegue comprar o estacionamento. Então, se você não conseguir o ingresso, não venha ao parque, tá bom? É importante que o ingresso tem que ter a descrição da onde você vai. Então, você tem que ter no ingresso o valor escrito, e por exemplo, o cume do Morro do Couto, ou o cume das prateleiras. Vai ter o QR Code. Pra onde você vai? Se gerar só o ingresso de área de visitação, isso não é válido. Vocês vão ser barrados na portaria e não vão conseguir entrar no parque. Pra gente, que mora perto, é... Não tem tanto problema, porque a gente vai fazer essa trilha aqui, e agora a gente já tá sabendo. E a visita... E o parque abre o ingresso de 20 em 20 dias. É... Mas pra você que mora longe, é bom essa informação, pra vocês não virem sem o ingresso. Então, vamos continuar na trilha aqui, porque falar, 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 canso. Pessoal, provavelmente, essa aqui é a pedra furada. Ela tem um furo ali, que agora não dá pra ver. Gente, essa aqui é a pedra furada, que é o que dá o nome do morro, pra gente subir naquela pedra de lá. Onde tem aquele pessoal. Olha o visual daqui, galera. Nesse momento, começam um pouco as subidas nas pedras. Bem ingrime um pouco. Então, vamos lá. Vamos lá. Essa subidinha aqui, cansa, galera. Vamos lá. Chegamos Chegamos Tem um grupo aqui galera Olha que visual lindo Chegamos aqui gente No Cume A gente não sabe o nome desse morro Não, é o Morro da Pedra Furada É o Morro da Pedra Furada A Pedra Furada fica pra lá A gente já passou por ela E aqui é o topo A gente consegue ver Agulhas negras Pelo couto Que é tudo dentro do Parque Nacional de Tatiara Daqui É uma vista bem legal Tchau 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 E agora vamos descer né? Essa parte foi bem íngreme E vamos lá Tchau 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 Retornamos agora da trilha Esse foi o nosso ponto de partida Começo aqui da pista Quando vocês vierem pra cá Esse aqui É a identificação do começo da trilha A trilha de nível iniciante aí Pra quem quiser É muito bonita O visual é muito lindo O céu tá bem aberto Então deu pra aproveitar bastante Essa aqui é a trilha da Pedra Furada E durou cerca de 2 horas e 20 minutos Foram 6 quilômetros de trilha E foram 6 quilômetros de trilha É isso Deixe o seu like Se inscreve no canal E até a próxima E até a próxima